E aí galerinha, aqui pra falar pra vocês um pouquinho dessa criança aqui ó, suspensão a ar O que que eu achei? É boa? Não é? Serve? Não serve? É macia? É dura? O que que eu achei? Meu ponto de vista Rapaziada, alguns inscritos aí perguntou o que que eu achei da suspensão, que jeito que é, vou falar pra vocês a verdade Essa suspensão, vamos começar aqui ó, foi instalada de um jeito excelente, não é o suporte que vem no kit Se vocês entrarem no site lá, da rente suspensões lá no Mercado Livre, vocês vão ver que vem de um kit e tem o suporte, não é Por que? Trocando a ideia com o rapaz do Postmola, ele falou que vários kits que ele instalou, entortou o suporte Então ele fez um suporte melhorado, um suporte mais forte, foi o que colocou aqui Repara pra vocês verem a espessura dessa chapa rapaziada Tá vendo? Não é uma chapinha fininha ó, a chapa de baixo, a espessura dela Então ele fez o suporte, tá vendo? Furou o chassi, tudo certinho E ó o suporte de baixo Aí rapaziada, a bolsa tem um problema de correr, essa aqui não corre, por quê? Ó, repara que tem uma chapa que vai lá no pino do centro ó Tá vendo? Presa no suporte da bolsa A bolsa não corre pra trás, porque tem essa chapa aí ó Tá vendo? E é presa com quatro parafusos, dois de cá e dois de lá Parafuso de aço com porca trava Tá vendo? Aí rapaziada, vocês podem falar assim Ah, mas fez o serviço, a gambiarra que fez aí Não, eu não consegui achar grampo menor Que esse aí, não consegui Esse grampo acho que é 180, se eu não estiver enganado Se eu não estiver enganado, é 180 esse grampo aí E o caminhão meu tá com quantas molas rapaziada? 1, 2, 3, 4, 5 molas, mais nada Pode conferir até aqui que é as mesmas 5 que estão no pé do eixo Nem na frente, nem atrás O caminhão original era 9 molas O 1313 é 9 molas O original, ainda perguntei para o moleiro e foi 9 molas O que eu achei disso? Rapaziada, melhor o caminhão em que ponto? Meu caminhão é baixo Olha a frente dele lá para vocês verem, daqui dá para ver O caminhão está quase pegando no chão E melhora no sentido de levantar o caminhão Quando a bolsa está vazia tudo aí Quer ver? Está sem ar de tudo Aí, essa bolsa é sem batente Ela não tem batente dentro ali Essa aqui é a chapa e a outra chapa está aqui debaixo Então quer dizer que ainda tem um espaço Esse espaço aqui, daqui aqui está vago Não tem nada aí dentro Não tem batente Então meu caminhão quando ele está vazio eu ando baixo tudo Ele tem isso aí de percurso a suspensão Mais ou menos menos da metade do original Então o que eu achei disso aqui? Eu gosto de rodar baixo A suspensão ficou boa Porque quando eu entro no lugar ruim Eu levanto a suspensão Isso aqui enche Aí o caminhão vai embora para cima Eu levanto, ele levanta aqui Rapaziada, mais ou menos aqui Até aqui assim o chassi Sem... Ele está sem ar aqui Agora, mas levanta Ele levanta mais ou menos uns 8, 10 centímetros Tranquilo Então para mim entrar em lugar ruim ficou bom Não quebra a frente mais Não tem mais problema com pegar a frente no chão Entrar em lugar ruim Ele fica original a altura dele quando levanta E aí quando eu abaixo eu ando nele baixo Quando eu carrego ele eu ponho aí umas 20 libras nele Mais ou menos aí Põe um pouquinho de ar Então para mim ficou bom Agora a questão de conforto Conforto não melhorou nada Não melhorou nada Se você quiser conforto no caminhão Roda original Não mexe com suspensão E não mexe nas molas E um caminhão igual ao original Não tem não Entendeu? Então essa aí é a minha dica Pessoa quiser colocar, coloca Isso aqui é um acessório estético Eu falando do meu ponto de vista Que eu notei disso Eu já sabia disso Que mais ou menos eu já tinha noção Que dia que ia ficar Isso aí é só estético É só para o caminhão rodar baixo Aí quando você está em um lugar ruim Você levanta A suspensão levanta Essa bolsa quando você enche dela Se você encher ela tudo Ela vira um porrete de duro O caminhão fica um porrete mesmo Parece que está ferro com ferro Se você deixar meio termo Melhora um pouco Mas continua duro E murcho tudo Não pode andar Então a suspensão serve No meu ponto de vista Só para levantar o caminhão Entendeu? Só para levantar e baixar Conforto não melhora nada Pelo contrário Se o caminhão tiver a original Se eu tirar as molas dele original E fazer o que eu fiz aqui Vocês vão estranhar para caramba O caminhão fica duro Eu já estou acostumado Que esse caminhão rodava Eu tinha mandado Levei no moleiro E mandei ele retar o fecho E tinha tirado uma mola Mestre Ele era com nove Ele estava com oito E o fecho dele é curvo Mais ou menos assim Então eu mandei retar Ele já rodava reto Ele ficava socando em cima Aqui No meu caso aqui Melhorou a questão de altura Mas o conforto não melhorou nada Nada, nada Então fica aí meu ponto de vista Para vocês aí Às vezes vocês vão gastar Quanto eu gastei? Eu comprei esse kit Sem suporte Que eu queria fazer Esse suporte aí Na oficina do meu amigo lá E paguei Mil e Mil Mil e cinquenta Mil e oitenta No kit Veio a bolsa Não veio as bangueiras Veio a bolsa As duas válvulas Que eu já mostrei para vocês E o relógio Quer ver onde eu instalei o relógio? O relógio dele está aqui Olha lá Estou dando ar aqui Então aqui sobe E aqui desce E aí está a lama aqui Lá na frente Quer ver as válvulas? Vou mostrar as válvulas Para vocês dar de novo Às vezes vocês tem vontade De colocar aí Compra achando que o caminhão Vai ficar mais macio Não vai mudar nada não Vou pôr o telefone aqui Só um minutinho Aí ó O meu é duas válvulas só Porque não é independente A suspensão Ele ergue a frente Os dois lados juntos E abaixo os dois lados juntos Essa aqui vai para o manômetro Essa mangueira Vai para o manômetro Para o reloginho lá dentro Aqui os fios da válvula Um é ligado no terra Está vendo? Que não é ligado aqui Olha lá Um é ligado no terra Esse azul É dois fios Um de cada válvula ligado no terra Os outros dois Vai lá para os botões Aqui o ar entra Aqui Aqui o ar entra E aqui ele manda para a bolsa Manda para as bolsas E aqui o ar sai Aqui ó Deixa eu tirar isso aqui para vocês verem Aqui ó Ficava aberto aqui né Olha aqui Está vendo? Ficava aberto aqui Esse telefone é ruim de foco Aí essa aqui ficava aberta Aí colocou essa curva aqui Não tem nada nessa curva Está vendo? Não tem nada Colocou essa curva só para não entrar sujeiro Aí é aqui que sai o ar Essas válvulas são válvulas de meia De 12 volts Que é o que o caminhão Esse caminhão antigo é É Então fica a dica aí Vocês querem colocar a suspensão Fica bom Vocês vão rodar baixinho Igual eu rodo aqui A frente do caminhão Baixinho Mas se vocês falarem assim Ah vai melhorar conforto É meu ponto de vista Lógico Vai ter crítica Ah meu caminhão ficou mais macio Meu caminhão ficou mais duro Vai ter Vai ter A gente está disposto a isso mesmo Está ouvindo Com os inscritos E as pessoas Tenham o valor a dizer Mas não melhora conforto Melhora em nada Para mim não melhorou Eu gostei Porque o caminhão levanta Então fica a dica aí Vocês querem colocar Se tiver alguma dúvida E quiser perguntar Alguma coisa para mim Pergunta nos comentários E eu vou estar respondendo Assim que eu pegar o telefone Que eu estiver mexendo Eu já respondo para vocês Para estar ajudando vocês Às vezes vocês fazem O investimento aí No caminhão Não fica tão barato E depois Acaba arrependendo Tá bom rapaziada Então fica a dica para vocês Aquele abraço E tudo de bom